Oi, gente! Bom dia! Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é quinta-feira e eu, gente, vou começar a limpar o meu banheiro. O que eu vou fazer lá no meu banheiro? Eu vou limpar o armarinho, que faz muito tempo que eu não faço isso e tá precisando dar uma boa organizada, assim, dentro do armarinho, sabe? Tirar pó. Eu quero deixar lá tudo bem limpinho, porque daqui um dia eu vou mudar, né, gente? Então, vou deixar assim tudo limpinho pra Nayar e também vou limpar em cima dos meus armários, porque quando o montador tirar pra mim, tá tudo limpinho em cima do armário, que também faz muito tempo que eu não faço isso. Então, hoje eu vou fazer porque esquentou hoje aqui, sabe? Tá um solzinho bem gostoso. Eu já queria ter feito desde semana passada, já ter limpado o armário, limpado lá dentro do banheiro, só que tava muito úmido o tempo, sabe? E aí, pensa que ruim que tava. E hoje, como tá esse sol bem gostoso, vou aproveitar e vou limpar tudo. Vou organizando tudo aqui já, né, gente? Porque daqui um dia, se Deus quiser, começa a mudança. O Juliano hoje já também conversou com um montador, sabe? Pra ver quantos que ele cobra pra tirar meus móveis aqui e montar lá na casa nova. Então, a gente já tá atrás disso. E agora, contagem regressiva, né, gente? E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, vamos lá, né, gente? Eu vou começar a limpar, vou pegar um paninho lá na lavanderia, pra mim, é começar a organizar tudo. É coisa, assim, bem rápida. Ah, e também quero passar um bombril, ali onde a gente toma banho, quero passar um bombril seco no piso. No piso, não, no azulejo, porque tá precisando, sabe? Se rejunte, assim, tá querendo embolorar. Então, eu vou fazer isso. Porque esses dias que choveu bastante, ficou úmido, tem que começar a embolorar as coisas, nossa! E é tão ruim de ver, né? Então, hoje eu também quero fazer isso. E vamos lá, né, gente? Bora pra mais um vídeo. Então, ó, gente, é aqui que eu vou começar a organizar. Olha, dentro dessa gaveta tá uma bagunça. E aqui dentro, ó, também vou limpar. Ó, tá vendo que tá bem sujinho lá, ó? É que esse negócio aqui, ó, ele fica soltando ferrugem. E olha como que tá deixando o meu armarinho. Então, eu vou limpar bem limpinha, daí eu vou... A hora que eu colocar ele de novo, eu vou colocar em cima do papelzinho pra não tá mais acontecendo isso. Então, olha, gente, tá bem sujo aqui dentro. E tá meio escuro aqui, porque só essa luz que tá funcionando, essas luzinhas, aquela lá queimou. Então, só essas daqui que tá funcionando, aí por isso tá meio escuro. Aí eu também vou pegar o pombril e vou passar tudo aqui, ó, gente. Aqui nos azulejos pra ficar bem limpinho. Tá precisando. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a organizar aqui. E aqui dentro da água eu coloquei um pouquinho de detergente e um pouquinho de água sanitária. Só umas gotinhas, bem pouquinho. Pra não deixar muito forte. Aí fica bom, né? Fica bem limpinho lá dentro, bem branquinho. E eu vou começar, gente, com a parte aqui de baixo. Aí depois eu arrumo a gaveta. Ó, gente, eu tenho esse creme aqui, ó, da Sala Online, que tá cheinho. E eu nem, sabe, acabo esquecendo, olha. Ele tem um cheiro tão gostoso. Esse daqui também eu tinha comprado, ó. Lembra que eu compartilhei com vocês uma vez que eu tinha comprado que ele é ativador de ondas? Só que eu não gostei, porque ele tem tipo um gel junto e deixa o cabelo duro. Acho que eu vou dar pra minha mãe. Não tem coisa aqui que a gente acaba nem usando. Olha, eu tenho até um pouquinho aqui de progressiva. A progressiva é da minha, da Fashion Gold, só que essa aqui é a abalagem antiga. Tem um pouquinho aqui, eu vou fazer no cabelo da Maria Clara. Ela tá querendo muito que eu faça progressiva no cabelo dela antes dela ir embora. Então, eu vou fazer nela. Essa semana ainda eu vou fazer. Eu acho que sexta-feira. Olha, vocês sabem como que tá sujo? Uma vergonha tá isso daqui. É que às vezes acaba pegando creme, daí não fecha direito, derruba. Caiu o olhinho aqui dentro também, sabe? Seguia. Agora eu vou deixar bem limpinho. Esse daqui, vou dar uma limpada. Eu nem sei, gente, por que que ele ficou assim, foi amarelando isso daqui, porque ele era novinho, sabe? Foi colocado novo aqui. Acho que eu vou ter que pegar uma buchinha. Ah, não, vai sair. Olha, é creme que caiu, sabe? Aí grudou. E prontinho, gente, ó. Terminei. Só não saiu esse aqui, ó. Essa manchinha não quis sair. Mas olha, tá tudo limpinho. Deixa eu tirar esse sesquinho que ficou aqui. Mas olha, ficou bom já, né? Eu vou esperar secar um pouquinho pra mim voltar com as coisas aqui. Prontinho, gente, ó. Aqui, tudo limpinho. Só depois que eu vou achar um pedacinho de papel pra mim colocar esse cheirinho aqui em cima pra não enferrujar mais. Nossa, esse daqui também eu tinha que ter limpado. Mas é creme, sabe? Que foi caindo e grudou. E sabe o que que é bom, né, gente? Eu ter aquelas caixinhas organizadoras, né? Pra colocar dentro e ficar ótimo aqui. Mas como logo vou mudar, né? Então nem vou precisar mais. Agora eu vou organizar essa gaveta aqui que tá uma bagunça. Nossa, tem até, olha, chave de fenda, fita isolante. Eu achei que queimou o chuveiro esse dia aqui em casa. Aí o Juliano teve que se arrumar. Olha, sobra de pasta de dente que as crianças vai deixando aqui dentro. Aí abre outra nova. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, gente. Ó, organizadinho. Olha que gostoso de ver. E saiu tanto lixo daqui, gente. Olha aqui. Olha ali dentro da pazinha. O tanto de lixo. Mas agora sim, né? Tudo bem limpinho. Então gostoso de ver tudo limpinho. E é coisa rápida, gente. Coisa assim de 15 minutos. Deixei tudo organizadinho, tudo limpinho. Ó, lá na parte de baixo também. Olha que gostoso de ver. Tudo limpinho. Agora, gente, ó. Vou começar a passar o bom frio aqui, ó. Deixa bem limpinho os rejuntos, sabe? Gente, como que vai ficando o bom bril, tá vendo? Olha a minha mão. Vai soltando todas essas coisas brancas e vai ficando bem limpinho os azulejos, gente. Vai ficando muito bom. Mas os azulejos tem que tá bem sequinho, tá? Pra poder passar o bom bril. Então eu vou terminar aqui e depois eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente. Gente, daí já aproveitei, passei um vejo aqui no box pro lado de dentro, saboei. Já vou enxaguar. Ó, tá tudo saboado, tá vendo? Agora eu só vou enxaguar e deixar tudo limpinho esse banheiro. E prontinho, gente. Gente, terminei de dar uma boa limpada nesse banheiro. Olha, deixei bem limpinho mesmo, gente. Caprichei. Passei com força mesmo o bom bril. E tava precisando muito. E eu quis, gente, dar essa geral aqui no banheiro, aqui nos azulejos, pra quando a Nayara vir pra cá, tá tudo limpinho, né? Então, ó, tudo bem limpinho. Também lavei aqui tudo box. Lavei com o vejo desengordurante. Vocês sabem que eu amo usar ele, né? Que deixa bem limpinho o box. Eu só não sequei pro lado de dentro. Mas tá bem limpinho, gente. Bem... Tirou bem a gordura. Porque eu não sei o que acontece, né? Que junta, assim, uma gordura no box, nos azulejos. Então, olha, gente, tudo limpinho. E ainda, ó, tá meio molhado. Tá vendo que o espelho tá meio molhado? É que tá úmido, gente. Não sei o que tá acontecendo que tá tão úmido essa casa. Mas é que choveu muito, né? É por causa disso. Então, olha, tudo limpinho. Eu nem coloquei no tapetinho ainda, porque eu tava esperando secar. Mas, olha, graças a Deus, bem lavadinho. Quando a Nayara vir, então, ó, já tá o banheiro uma maravilha. Olha, também já varrito aqui o corredor. Passei uma vassoura aqui no meu quarto também. Agora, o que que eu vou fazer aqui no quarto das crianças, ó? Ergui o colchão. E olha que dó, gente. A cor que tá o colchão, tinha que ter colocado uma capa. Ó, porque passou essas madeirinhas, ó. Manchou o colchão. Mas eu vou comprar uma capa pra pôr nele, sabe? Vou comprar uma capa branca, aí vai ficar bem bom. Eu vou passar o aspirador. O aspirador, agora aqui, gente, lá dentro, ó. Você tá vendo que pó que tá lá, ó? E não sai isso daqui. Pensa como é difícil de limpar. Então, o que que eu vou fazer? Eu pego o aspirador, esse negócio aqui, ó. Coloca lá dentro, daí vai aspirando. Aí, depois eu tento passar um paninho também, um pano úmido. Porque é muito ruim, né, gente? A hora que tirar os móveis, tá tudo com essa sujeira. E faz tempo que eu não faço isso. E aqui também, ó, onde eu guardo o sapato das crianças, eu também vou tirar pó. Então, eu vou deixar bem limpinha essa parte. Eu também já dei uma varrida aqui no quarto. Então, é só passar um paninho úmido aqui dentro e limpar ali embaixo da cama. Então, é só passar um paninho úmido. Pronto, gente, ó. Já passei o aspirador. Agora, eu vou tirar pó aqui de dentro. Aí, depois, eu passo o pano lá. É um pano úmido, sabe? Então, eu vou começar a tirar as coisas aqui de dentro, ó. Tá enroscando ali. Deixa eu ver. Aqui tem um tênis que não tá deixando eu abrir. Tá aí. Então, eu vou tirar esses daqui da rafa. Ó, tá vendo que tá bem sujinho? Aí, quando desmontar, tá limpinho, né, gente? Que é muito feio. O montador chega aqui e vê esse pó aqui. Dá vergonha, né? Então, não. Deixar limpinho. Pronto, gente. Tirei pó de tudo. Agora, eu vou voltar com os tênis aqui dentro. Pronto, gente, ó. Limpinho, ó. Organizadinho aqui. Deixa eu vir pra cá. Pra vocês verem que aqui também ficou tudo bem limpinho. Aí, é bem facinho, né, gente? Na hora de mudar, só tira o sapato e, ó, tá tudo limpinho. E aqui também. Aqui fica meio apertadinho pra mostrar pra vocês. Mas, ó. Também tá limpinho e organizado. Gente, parei de limpar aqui. Sabe o que que eu vou fazer? A hora que o Juliano chegar, eu vou falar pra ele tirar uma tabunha dessa daqui pra mim. Daí, vai ficar melhor pra mim já, porque tá muito ruim. Gente do céu, não tem condição de eu chegar com um rodo até lá o fim. Então, a hora que ele chegar, ele tira pra mim uma gradinha. Aí, dá pra mim limpar tudo e ficar, ó, bem limpinho. Gente, então, depois do almoço, eu termino lá de organizar. Eu também vou limpar em cima do meu armário, que eu já falei pra vocês, né? Hoje, eu quero fazer isso. À tarde, também, eu quero ir com a minha mãe na loja, comprar um presente pro Heitor. Porque, domingo, é aniversário do Totô e a Mi vai fazer uma festa pra ele. Coisa mais linda. Então, eu tenho que ir lá comprar um presentinho pra ele. A minha mãe também tem que comprar um presente, que a minha mãe também vai na festa. E é isso, gente. Vou fazer meu almoço, que eu tô atrasada. Já é onze e meia. Eu vou fazer o almoço bem rapidinho aqui. Vou fazer arroz, feijão. Feijão é só esquentar, daí fazer arroz. Vou fritar uma batata doce, omelete e saladinha de pepino. E esse vai ser nosso almoço. Vou pegar aqui na geladeira. Vou pegar o pepino. Batata doce. Ah, eu adoro batata doce e frita. Uma delícia, né? Aqui tem feijão, arroz. Esse arroz é de ontem, daí eu vou misturar pra não perder. Ah, deixa eu já pegar a cebola. Então, vou colocar a cebola, a malinete. Já vou pegar o ovo também. E, ó, gente, como que tá aqui o andamento do meu almoço. Então, aqui, ó, já coloquei o ovo, cebola, cebolinha, farinha de milho e um pouquinho de sal. Daí eu vou misturar tudo. Daí é só levar na frigideira com um pouco de banha. Já cortei o pepino. E, ó, gente, que eu tô usando minha panelinha maravilhosa que minha mãe me deu. Eu tô fritando um pedacinho aqui de carne de porco. Que tinha ali na geladeira temperada, que o Léo não é muito de umelete. Então, eu tô fazendo pra ele. Aí, aqui tá minha batata doce. Gente, esse dia eu fui fazer batata doce na fritadeira elétrica da minha mãe e eu não acertei. Não consegui fazer. Todo mundo fala que fica uma delícia, mas a minha não ficou boa. Tenho que aprender bem certinho a fazer na fritadeira. E aqui, ó, arrozinho. Quarto. Pronto. E o feijãozinho. E o almoçinho pronto, gente. Olha que delícia. Tá muito bom, gente. Muito gostoso mesmo. Às vezes nem precisa ter carne pra gente comer gostoso, né? E agora, vou começar a limpar aqui em cima do armário. Olha, gente, como que tá sujo. Tá bem poeirado aqui em cima. Então, eu já vou passar aqui, ó, o meu vejo de desengordurante. E rapidinho eu limpo tudo isso daqui. E aí, ó. Tá bem poeirado. E olha a cor, gente, que vai sair no pano, tá vendo? Tá, gente, prontinho aqui, já terminei, ficou limpinho, limpinho, é muito bom, veja, desengordurante. Vocês já falaram uma vez pra mim colar papel aqui também, que a hora que for limpar é só tirar, mas, gente, limpa tão rapidinho que, olha, não tem nem necessidade de colocar papel, é coisa assim de minutinho já limpa tudo. Agora, vou limpar essa parte aqui, ó. Ó, lá também tá bem sujinho, tá vendo? Então, vou limpar tudo essa aqui agora. Tchau, tchau. Pronto, gente. Gente, essa parte também limpa, olha como que ficou. Chega a ficar até brilhosinha a madeira. Ai, ai, graças a Deus, terminei. E olha, gente, o pano saiu preto, hein? Tava sujo. E voltei aqui no quarto e, ó, o Juliano tirou pra mim uma madeirinha. Agora vai dar pra mim limpar bem, né? Ó, tá vendo que tem coisa caída lá, ó? Agora, eu vou deixar bem limpinho. Terminei, gente. Gente, olha como ficou limpinho, tá vendo? Ficou bem limpinho mesmo. Fica bom, né, gente? A hora que tirar os móveis, vai tá limpo, né? Mesmo que ainda vai sair um pó, mas não é tanto. E olha, tá tudo organizado aqui. Passei também pano aqui. Ai, gente, eu cansei. Mas, olha, passei pano em tudo aqui. Olha como ficou brilhosinho o chão. Em tudo, 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 até aqui no meu quarto. Aquelas cobertas eu vou deixar ali mesmo. Mas, olha, tá tudo limpinho o banheiro. A casa tá tudo organizada. Olha aqui embaixo que limpinho que eu deixei. Tudo limpinho. Olha. Passei também um paninho aqui na mesa. Olha como tá brilhoso o vidro. Louça do almoço. Olha o tanto de louça que eu sujei. Mas, olha, tá tudo limpo. Limpei a bancada também. Passei um paninho. Só essas roupas que eu vou deixar pra depois. Ai, porque a gente não dá conta de tudo, né? Noite, gente. Eu dobro aquela roupa. Ih, já fica tudo certo, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho. E vou lá no centro com a minha mãe. Que a gente vai lá, né? Comprar um presentinho pro Heitor. E é isso aí, gente. Agora já é três horas da tarde. E só sei, gente, que eu cansei de limpar a casa. Nossa, como eu cansei. Mas é isso. Ainda bem que terminei, graças a Deus. E eu acho que vai ficando bom eu fazendo assim, sabe? Limpando assim. As coisas que quando eu tirar do lugar, não tá tudo empoeirado, né? Não que eu não limpo, gente. Eu sempre tô limpando. Mas é que às vezes a gente vai deixando, deixando. E quando vê, já faz um mês que a gente limpou as coisas. Aí já tava na hora de limpar. Mas é isso aí, tá bom, gente? Já tomei banho. Agora eu vou pentear meu cabelo. Pronto, gente, ó. Coloquei esse vestidinho. Coloquei meia fina. Tênis. Uma jaquetinha preta aqui por cima. E esse é o meu look pra... Isso aí. Bem confortável, né? Já chegamos. Aqui tá os presentes. O meu e da minha mãe. Daqui a pouco eu vou abrir pra vocês verem. Aí a mãe comprou também essas coisinhas aqui. Pra ela colocar lá no banheiro novo dela. Vai ficar bem bonitinho. Pra ela colocar papel higiênico. Daí aqui sabonete. Pasta de dente. Vai ficar bem arrumadinho. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que ficou o banheiro dela. Eu vou abrir agora o meu presente. E depois eu abro da minha mãe. Então, ó, gente. Essa jaquetinha aqui. Coisa mais linda. Bem quentinha. Eu achei bem bonitinha aqui a manga que ela tem punho. Toca. Quentinha mesmo. Até pesada. E com essa calçadinha aqui que é super confortável. É um jeans bem molinho. Olha que bonitinho que ele é. E eu achei que ficou muito lindinho os dois, ó. Olha que lindinho que ficou. Uma gracinha, né? E agora o da mãe. O da mãe também é a coisa mais lindinha. É um coletinho. Olha, gente. Que lindo. Olha, dá pra usar com essa calçadinha. Uma blusinha por baixo. E quentinho também. Vai bem forradinho, ó. Nossa, lindo. Então, esses daqui foram os nossos presentinhos pro Heitor. Coisa mais linda. As mães sempre gostam de ganhar roupa assim, né? Bem quentinho. Vai usar bastante. A cara dele mesmo fica lindinho. E, ó, gente. Como que tá o banheiro da mãe. O rapaz veio aqui colocar o gabinete. Olha que lindinho que ficou. Aí a mãe vai colocar essas coisinhas ali embaixo, ó. Deixar assim, ó. Vai colocar duas aqui. Aí coloca o papel higiênico aqui. Até arruma bem certinho. Olha, mãe. Ficou bem... A cor deu certinho. Bonitinha, né? Bom, depois... Esse valor... Hã? Certo. Ah, acho que dá três, mãe. Eu acho que dá três, aham. Aí, ó. Três fica bem bonitinho. Aí lá você coloca outras coisinhas. Mas olha, gente. Que lindinho que ficou o banheiro dela. Falta só colocar o espelho agora aqui. Redondo, vai ser. Olha, lindinho. Ah, graça. Bem delicado ficou o banheiro. Gente, já passou um bom tempo. E agora eu vim aqui despedir de vocês e mandar beijinhos. Eu fui lá na minha sogra. Que hoje foi a noite da pizza lá na minha sogra. Tava tão gostoso, gente. Muito bom. A Mili ligou pra mim à tarde falando que era pra gente ir lá que ia ter pizza. E tava muito bom. E eu cheguei agorinha. Agora já é 11 horas. E hoje eu vou finalizar meu vídeo. Vou mandar beijo pra vocês. Que eu finalizando esse vídeo, eu vou editar pra amanhã você já tá podendo assistir. Então, eu vou começar mandando beijo. Beijinho pra Catelyn, de Curitiba, Paraná. Beijinho pra Débora, pra Sara e Samira. Elas são de Jabuti, Paraná. Gente, bem pertinho aqui da minha cidade. Beijinho pra Marimar Araújo, pra Aurelina Barbosa, pra Eliana e as filhas Raama e Raabe. Elas são de Glória, na Bahia. Beijinho pra Roseli, de Carlópolis, Paraná. E beijinho pra Peta, de Ponta Grossa, Paraná. Um big beijo pra todos vocês. E Deus abençoe muito pelo carinho. Gente, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por vocês sempre estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Um big beijo e tchau.